E aí pessoal, tudo certo? Semana passada, quando nós estávamos indo para Joinville, se vocês se recordam, nós fizemos um conteúdo e colocamos ao ar, onde nós passamos por um duplo deck, e inicialmente eu confundi como um LED, devido ao grafismo do ônibus, tratava-se de um ônibus da Penha, onde a cor predominante é preta, e as janelas do deck inferior com películas pretas me confundiu e eu falei que era um LED. No decorrer da semana, o que aconteceu? A turma entrou em contato, Sérgio, o que é LED? O que é DD? Então, fiquem conosco, nesse conteúdo, nesse filme, nós aproveitamos a presença do meu moranguinho, que esteve aqui semana passada, com um DD da Schumacher Tour, e aproveitamos para passar estas dúvidas a limpo. Também vamos conversar com vocês a respeito do que é o 8x4. Ah, é um ônibus 8x4, é um ônibus 6x4. Não, mas aquele chassi lá é um chassi 6x2. Não, 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 Sérgio, não. Aquilo lá é um 8x2. Fique conosco, as explicações estão neste conteúdo. Lá no final, estaremos deixando à disposição de vocês uma capa. Entrem ali no nosso canal, vão buscar esta capa, cliquem e assistam. O que tem? Nós apresentamos para vocês, a gente faz um relato, aonde que nós estamos na rotatória de acesso ao Parque Beto Carreiro, e por ali passam diversos carrões. O que eu fiz? Eu fiz, nominei o tipo de chassi, o tipo da carroceria, então vocês vão conseguir fazer uma verificação, vocês vão conseguir entender o que são essas denominações DD, LD, 6x4, 6x2, nós temos também o toquinho. Legal, pessoal? Fique conosco, sejam bem-vindos, recebam aí um abraço fraterno, tudo de bom. Pessoal, lembram ali daquela confusão que eu fiz na viagem, aonde eu confundi o LD com o DD, por causa do grafismo da penha? Então, observem aqui, esse carrão aqui da Schumacher Tour, é um DD, por que é DD? Tem o deck aqui, no meu dedão, tem o deck inferior, e tem o deck superior, onde que fica a turma, então é um DD, duplo deck. Vou mostrar para vocês ali na frente, olhem ali, esse ônibus que eu estou dando o zoom, o verdão ali da grande tour, observem ele ali, é um marcopolo, e é um LD, por que LD? É um log deck, perdoem aí o meu inglês, ele tem o piso superior, olhem ali no, não tem o deck inferior, então é um LD, e o low, low de baixo, o comando dele, o comando, está fechada aqui a porta, aí cara, tudo bem? O comando dele é inferior, observem ali, então nós temos ali, onde fica ali, o nosso colega, a motora, no comando da limusine, e na parte superior, é onde que fica o deck, com os passageiros, beleza? Então esse é um LD, falou pessoal? Ah, e fiquei devendo também, a questão do 6x4, do 8x4, e o toquinho 4x2, beleza? Já vamos ver isso também, vamos aproveitar a viagem aqui, e vamos comentar a respeito. Então aqui, ó pessoal, o nosso LD aqui, da Grand Tour, ele é um LD, e é um LD 6x4, por que 6x4? Ele tem o eixo frontal, ele tem esses dois eixos aqui na traseira, então 3, 3x2, porque lá no outro lado, nós temos os outros rodados, então ele tem 6, e por que 4? porque nós temos aqui, porque nós temos aqui, ó, 1x2, lá no outro lado, nós temos 1x2, né? Então 1x2, mais 1x2, 4, então esse é um 6x4. e tem gente que chama de 6x2, mas por que 6x2? Porque ele tem 6, ele tem 3 eixos, multiplicado pelos dois lados, então ele tem 6 contatos com o chão, e 2, ele tem aqui, ó, aonde eu estou dando o zoom, é o eixo traçado, é onde que transfere, toda a carga de locomoção, do carrão, né? Então ele tem 2, ele tem esse lado de cá, e tem o lado de lá tracionando, então nós dizemos 2, beleza? Então eu posso chamar ele de 6x4, porque ele tem 2 rodados desse lado, 2 rodados do lado de lá, então 4, então é um 6x4, e também pode ser um 6x2, porque ele tem 2 rodados aqui, fazendo a tração do carrão, legal? Vamos lá para o 8x4, ou 8x2, para ver também essa diferença. Olha só ali pessoal, esse aqui é um DD, por que DD? Deque inferior, deque superior, então 2 decks, e é um 8x4, por que 8x4? nós temos aqui, nós temos 4 rodas, ou 4 rodadas em contato com o solo, lá no outro lado, nós temos mais 4, então 4 mais 4, 8, então são 8, e por que 4? Porque aqui na traseira, nós temos 2 rodados de um lado, mais 2 rodados do outro, fazendo 4, então a gente denomina de, é um carrão DD duplo deck, 8x4, Ah, e você comentou comigo, da questão, que a gente pode chamar também, de 8x2, por que 8x2? Porque nós temos aqui, na traseira dele, nós temos ali, esse rodado, aonde que transfere a tração, do carrão, então nós temos aqui, nesse lado 1, lá do outro lado 2, então são 2, e reparem a diferença ali, do eixo, esse aqui tem o cubo, ali onde é transferido a tração do carrão, e esse aqui não, é um eixo auxiliar ali, para auxiliar, na transferência de carga do carrão, legal pessoal? Espero ter ajudado vocês aí, com essa dúvida do DD, do LD, da denominação 8x4, denominação 8x2, vai do costume da turma, beleza? Vamos lá, tudo de bom! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.